E tem bastante looks aqui bem ripongos, viu? Tem tipo uns tricôs, como se fosse uma juta, camisas e saias. Eu tô aqui na Pull&Bear. Esse aqui era o conjunto que tava na vitrine. Inclusive tem a calça que eu tava usando, que foi super julgada. Deixa eu ver se ela tem forro. Não tem forro, é de tricô, que parece crochê. E tem uma malha igual, igualzinha de magacina. E esse aqui é aquele look que tava na vitrine. Gente, tem bastante coisa bem diferente, riponguinha. Vou fazer um provador especial. Aqui é a primeira vez que eu faço um especial de Pull&Bear aqui na Tailândia. Eu achei o vestido aqui bem poderoso, o azul. Eu vou experimentar ele. Eu amei a cor, amei o corte. Vou provar esse vestido azul pra vocês verem como é que fica. Lindo, lindo. Tem muita calça flora, estilo cargo. Bermuda, jeans. Camisa tipo de obra de arte. Tem umas estampas super interessantes de camisetas aqui na Pull&Bear. Tipo de banda, Nirvana, em CDC. Ai, será que tem do Queen? Ai, tem as camisetas da Disney. Tem Beatles. Tem o Leão. Ai, umas camisetas lindas. Deixa eu ver os valores. Vou botar uma etiqueta aqui pra vocês. É tipo especial. Ai, 990. Vou botar o valor pra vocês na tela. Ai, tem essas de obra de arte que eu acho bonita, sabe? Que tipo, parece uma camiseta de... E olha isso aqui. Alô, tricoteiras. Crocheteiras. Vamos ver quanto é. Ai, isso aqui é... Eu acho que não é nada fita à mão. Isso aqui é na máquina. R$1.890 pelo valor. Tem bastante macacão em jeans aqui. Macacão. E uns lookinhos de inverno. Essas tricosas eu já acho bem mais ou menos. Tem bastante calça jeans aqui com elástico também. Umas calças de cintura alta. Shortinhos jeans meio brasileirais. Não do então pra quem tá na Ásia. Olha. Ele tá curtinho. Tá interessante. Ih, tem um top aqui. Tomara que caia em jeans. Que eu vou querer experimentar pra ver como fica. Vou ver se tem meu tamanho. Dá uma olhada. Ele é legal que ele tem esse caimento em V. Que dá uma cinturadinha. Então eu vou mostrar pra vocês já já no provador. Tomara que tenha S. Vamos ver se tem. XS. Ai. Acho que dá. Será? Eu achei pequeno. Vamos ver se tem XS. Ai, vamos se não tá XS. Vamos ver. Ai, tem uma bota bem parecida que eu uso muito pra tudo. Essas botas são ótimas. Olha que saltinho bom. 2.190. Interessante. Interessante. Ai, conjuntinho de blazer e saia. Ainda tem... Gente, eu tô um pouco cansada, pra falar a verdade, de blazer e saia. Um pouquinho cansada disso. Toda a linha de moletom. Vou tentar achar uma calça de cintura baixa pra usar com esse top que eu peguei. Nossa, essa jaqueta tá long. E pula em bar assim. Ou eu amo ou odeio. Tipo essa estampinha. Odeio. Esse aqui também. Bijaminha. Tem uns biquínis legais. Olha isso aqui. Gente, é feio. Posso fazer um resumo pra vocês? Calça para chute, saia para chute, o que mais tem. Olha isso. Duas cores diferentes. Eu vou provar uma pra vocês cinza. Mais cintura baixa. Mas, gente, em todas as lojas. Vocês vão ver muito nesse tour. Dá uma olhada aqui. Muitas, muitas, muitas. Tanto que eu estou convencida que eu gosto. E tô usando a minha saia, que é inspirada nisso. Que eu mesma fiz. Que tá no vídeo, se tu não viu, vê ainda. E bermudas, olha. As bermudas bem antigas, gente. Assim ou não? Vou mostrar pra vocês esse tamanco que eu achei bonitinho. Super levinho. Nem tanto. Aqui na Pull&Bear. Ele é tipo todo de palha. E tem uma sandália branca também. Gente, essa sandália branca eu super usaria. Agora, tá muito quente aqui na Tailândia pra usar bota. E eu tô usando muito calçado aberto. Coisa que eu não gosto. R$1.890. Vou colocar o valor pra vocês na tela. Super interessante. Só não sei se é confortável. Tem um sapatão aqui desses Oxford. E ele tem uma plataforma bem alta. R$2.190. Ele é muito pesado. Eu não indicaria. É lindo. Olha o tamanho. Deixa super lindo. Elevada. Mas, gente, tá muito pesado. Muito duro. Isso aqui, ó. Vai dar bolha. Vai machucar certeza. Só se for com uma meia bem grossa. E depois tem esse tamanquinho. Ai, gente, eu tô achando lindo esses tamancos. Eu vou provar a minha primeira peça. Foi uma peça que eu vi na promoção. E que eu acho que super complementaria com esse meu look. Eu tô com essa saia. Que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Te mostrando como é que eu fiz ela. Então, se tu não viu ainda, veja. Eu vou deixar na descrição. Ou vou deixar ela aqui em cima, no card. E tô com uma regatinha perita básica. Hoje eu tava assim. Preciso muito inspiração. E coloquei um tênis. Porque hoje é um dia de gravar vídeo. Você vai me ver muito com essa roupa. Então, sinto muito. Mas hoje eu vou gravar vários vídeos pra esse canal. Vários provadores. Que eu tô inspirada. Então, tem que aproveitar, né? Essa inspiração. Dá uma olhada nesse colete de couro fake. Ele é tamanho médio. Ele tem uma ombreira. Então, ele deixa super estruturado. E com um look desse, fica super chiquérrimo, né? Dá uma elevada no look. Dá pra usar ele de salto. Dá pra usar com bota no inverno também. Mas meia estação. Aqui pra Tailândia, eu não sei, gente. Aqui pra Tailândia, eu não sei. Porque tá tão quente aqui. Que sério. Tá insuportável. Mas, eu adorei. Achei lindo. Tamanho médio. Vou deixar todas as descrições. As referências na descrição desse vídeo. Vamos pro próximo look. Agora um look inteirinho. Tem um corset? Vamos ver se ele vai entrar. Tentei, amigos. O look ia ficar lindo se tivesse servido o top. Ele é tamanho SXS. Então, realmente, não coube. Não coube um top jeans lindo. Eu ia usar com essa calça. Mas vai ficar legal com essa regatinha preta que eu tô? Dá uma olhada. Ela é cintura baixa, mas ela é tamanho 36. Então, ela é, ó, grande. Viu? Achei grande. E ela tem, ó, cargo, assim. O que mais tem aqui? Calça cargo e essas calças para chute, gente. Vocês vão ver muito, muito, muito disso. E eu tô provando um conjunto meio tie-dye. Super diferenciado que tem aqui. E ele é... Eu gostei das cores. Porque eu não sou muito fã de tie-dye. Eu gosto de azul. Ele é de tricô estampado. Ele tem uma estampa por cima. Só que eu tenho que fazer uma nota mental aqui. Nunca mais probar XS. XS não é meu tamanho. A regatinha, eu achei que, ó, ela fica caindo pra frente. É tamanho XS. E a calça ficou justinha, ó. Talvez ficar mais larga. Mas, enfim, é um conjunto. Só queria mostrar pra vocês toda a diversidade. E agora, pra mostrar como eu tô bem diversa hoje, eu vou provar um vestido de festa. Gente, eu me surpreendi com esse vestido. Graças a Deus, ele é tamanho S. Então, não tem problema nenhum. Ele me serviu perfeitamente. Dá uma olhada. Ele tem um enrugadinho aqui, mas ele não aumenta. Ele marca bastante, tá? E olha essa fenda. Lindo, 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 lindo. Ele tem as costas abertinhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha a bagunça ali atrás. E ele é super confortável. Ele não tem bojo, então eu colocaria com silicone. Mas, ele é lindo. Um tecido super fresquinho. E dá pra usar com blazer por cima também, né? Pra dar uma elevada. Usar, sim, na praia de chinelo de dedo, eu também super usaria. O que vocês acharam? Qual que foi o look favorito do provador? Da Pulling Bear, me conta. Espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Vai estar cheio de vídeos desse canal. Então, se preparem. Eu te vejo no próximo. Tchau! Tchau!